Não é todo dia que a gente tem um violino. Já existia dentro de ti, quando eu fugi, me lembre porque eu estou aqui. Me leva de volta ao início, antes de tudo existir. Eu já existia dentro de ti, meu Pai. Abre aí Jonas capítulo 1. Eu vou te contar porque a gente está na vigília Abismo parte 2. E por que essa música existe? Muita gente que conheceu essa música lá em 2018. A primeira vez que a gente cantou ela foi na vigília Revival. Essa música tem uma história completa, mas até um ano atrás eu não conseguia contar a história completa. Eu só conseguia contar a metade dela. E muitas pessoas sentiam que tinha algo mais profundo nessa canção. Inclusive algumas pessoas vieram para os Cissários através dessa música. Porque a gente gravava no celular as músicas e o pessoal saia compartilhando, adoidada assim. Ia parar no celular, sei lá, de alguém que estava lá no Nepal a música. E essa música chegou no celular de algumas pessoas, no WhatsApp de algumas pessoas. E essas pessoas foram atraídas de dentro do abismo. E inclusive hoje estão no Cissários. Estão servindo e testemunharam aqui também. E para eu estar aqui cinco anos depois e falar para você a história completa. Foram alguns anos sendo sarada, sendo curada, sendo transformada. E hoje eu consigo falar completamente essa história dessa canção. E por que ela liberou tanta cura para algumas pessoas que ouviram ela. E quando o Senhor falou que essa vigília se chamaria abismo novamente. Na verdade a gente já esperava uma direção de Deus sobre isso. Porque todo lugar que a gente ia, nesses cinco anos, tinha alguém que nos abordava. E contava um testemunho sobre essa vigília. Sobre algo que viveu nessa vigília. E a gente ficava muito abismado. E o último que eu ouvi foi numa igreja que a gente foi ministrar. E aquele ministério ali existia por causa da vigília abismo. Porque o líder, as pessoas que lideravam hoje, que lideram hoje. Estavam na vigília e o Senhor fez algo extraordinário na vida deles. E disse a eles que tinha esse chamado para a vida deles. E aquele ministério existia porque eles estavam aqui. E o Senhor falou com eles. E a gente estava assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei sem palavras. Na hora que eu ouvi. E eles nos chamaram para ministrar lá. Né? Por isso. Porque eles estiveram aqui e o ministério deles nasceu. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer nascer nessa noite é muito mais do que ministérios. Tem muito mais do que ministérios aqui. Porque ministério é só um pedaço do propósito. É o servir. É o serviço. Mas antes de te chamar para servir, Ele vai te chamar para ser. O Senhor vai nos chamar essa noite para ser. Amém. E lá em Jonas capítulo 1. Eu não sei se está funcionando aqui. Não está funcionando. Eita glória. Vamos para os modos antigos. Se meu celular deixar. Tem que botar alguém aí com o microfone para ler? Por favor. Porque é meu celular. Gente, orem por ele. Porque às vezes ele fica possuído e ele faz o que ele quer. Ele não faz o que eu quero. Ele vai orar. Vamos lá. Jonas capítulo 1. A partir do versículo 1. Começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta. Que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio. Para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse. O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se. Invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós. Para que não pereçamos. Os marinheiros diziam aos outros. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram. Agora nos diga. Quem é o culpado por esse mal que nos acontece? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu. Que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo. E lhe perguntaram. O que é isso que você fez? Mas aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu. Peguem-me, me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens reivavam esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram. Ah Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. Não faça cair sobre nós esse sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram-o no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Gente, a história de Jonas, eu sempre fui muito curiosa sobre a história de Jonas. Muitos pontos da história dele sempre mexeram comigo e eu sempre quis saber mais sobre. E ao longo dos anos eu aprendi mais sobre a história de Jonas. E só que um texto, o capítulo 2 que a gente vai ler já já, é a oração de Jonas. Existem muitas orações na Bíblia, né, que eu amo todas elas, principalmente as de Jesus. Mas a oração de Jonas um dia me pegou de um jeito que me fez enxergar exatamente o que ele estava enxergando. No momento em que ele orou. Você já orou dentro da barriga de um peixe? Alguém? Alguém já orou? Nem Jesus, viu? Nem Jesus orou na barriga de um peixe. Jonas foi o único que passou por isso. Mas o que eu acho incrível é que as pessoas criaram algumas fábulas sobre essa história de Jonas. Acho que você já viu a história do Pinóquio, né? É um pouco semelhante lá, ele fica lá dentro da barriga do peixe e tal, enfim. E ele se transforma no menino, enfim. E só que pode parecer uma história meio da carochinha, né? Sei lá. Uma história que contaram pra gente quando a gente era criança. Ah, ele foi engolido pelo peixe pra gente ficar com medo, né? Do bicho papão, dormir cedo, essas coisas. Quando a gente é criança. Mas Jesus testifica a história de Jonas. Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo, ele cita Jonas. E ele diz, ele diz claramente que Jonas esteve na barriga do peixe. Jesus. Então se você tinha alguma dúvida sobre a história de Jonas, ela acabou de acabar. Porque Jesus certificou a todos nós que aconteceu mesmo. E a palavra, ela é a verdade. Ele é a palavra. Ele é a verdade. E eu acho lindo como Jesus testifica tantas coisas quando ele está aqui na terra. Sobre o que foi pregado pelos profetas, sobre aquilo que está na lei. Ele vem cumprir a lei. Mas eu queria te falar sobre um cara chamado Jonas. Que talvez a gente escuta sobre fugir de Deus. Pra pessoas que não conhecem muito Deus. Pessoas que não tem tanto relacionamento assim. Aquela pessoa que falta muito rede. Falta muito culto. Fulera noturno. Aquela pessoa melar minha cara. Aquela coisa. Né? Que a gente olha o Instagram. Misericórdia. Né? Mas. Jonas era crente. Jonas era profeta. E Jonas conhecia muito bem o seu Deus. Muito bem. Ele era um homem de Deus. Jonas. Ele mesmo. E além de homem de Deus, ele era humano. Humano. Igual a mim e a você. E ele conhecia tanto o coração de Deus. Mas foi exatamente esse o motivo dele ter fugido de Deus. Esse foi o motivo de Jonas fugir. E a gente vai ver no último capítulo de Jonas. E ele fala. Né? Que ele diz. Eu sabia que o Senhor ia se comparecer do povo de Nínive. Eu sabia que você ia ter misericórdia. Você é bondoso, misericordioso. E era por isso mesmo que eu não queria ir lá pregar. Jonas deixa claro que ele detestava o povo de Nínive. Né? E tem pessoas que Deus vai querer que a gente fale pra elas. Ou, não sei. Talvez na sala de aula. Talvez familiares. Não sei. Que a gente não quer falar. Não. Porque a gente não gosta. Porque a gente consegue ter esse coração duro sobre as pessoas. E é surreal a misericórdia de Deus sobre o povo de Nínive. Era um povo odiado pela terra, gente. Ninguém gostava dos Nínive. Era um povo extremamente violento. Que matava sem dó, sem piedade. E Deus vem com sua graça e misericórdia. E levanta Jonas. Deus já sabia que Jonas ia fugir? Sabia? Ele sabia. Por que ele não chamou outra pessoa? Por que Deus não chamou uma pessoa que ia dizer sim na hora? Hum? Por que ele chamou você? Ele já sabia que tu ia fugir. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Jonas, assim que ele ouve Deus falar. Imediatamente. Imediatamente. Ele não ficou pensando. Não, mas eu tenho que ir. Não, mas eu tenho que ficar. Não, mas eu não quero. Não, mas eu não quero. Não. Ele já fugiu de cara. De cara. A gente acabou de ler. Ele comprou uma passagem na hora. Pra fugir do Senhor. Como se isso fosse possível. Né, colega Jonas? E ele vai fugir do Senhor. Eu acredito que talvez ele ficou na esperança assim. Ele vai chamar outro. Porque eu tô sendo rebelde. Eu vou desobedecer. Bem. Na cara dura. Vou desobedecer. Ele vai chamar outro. Eu vou estar em taças. Tudo certo. Não, é errado. Não fui eu. E Jonas vai parar. Num profundo abismo. Por causa da sua escolha. Ele vai parar num profundo abismo. Por causa da sua decisão. De fugir. Na cara dura. Do Senhor. Mas sabe o que é mais lindo nessa história pra mim? É que quanto mais a gente foge. A gente pode ir pro mais profundo abismo da terra. Pra ele. Luz e trevas são a mesma coisa. Pra ele. Luz e trevas são a mesma coisa. E você pode tentar ir no mais profundo abismo. E você pode tentar ir no mais profundo da terra. No mais profundo abismo. Mas talvez na mentalidade dele humana. Talvez ele pensou. A gente tem essa sensação de estar escondido. Essa sensação de ninguém tá me vendo. Eu vou me trancar no meu quarto. Eu vou sentar lá atrás. Maju. Cadê Maju? Quando Maju tava sentada lá atrás. Ela tava lá na última cadeira. E Deus disse. É com você. Que eu quero falar. Ele vai lá no abismo. E Jonas tentando fugir de Deus. Jonas encontrou. O coração de Deus. E a gente vai ler Jonas capítulo 2. Que é uma oração. Que pra mim. Hoje. É uma das mais lindas. Da Bíblia. Então. A partir do versículo 1. Então Jonas do ventre do peixe. Orou ao Senhor seu Deus. E disse. A minha angústia. Na minha angústia. Clamei ao Senhor. E ele me respondeu. No ventre do abismo. Gritei. E tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste. Nas profundezas. No coração dos mares. E a corrente das águas. Me cercou. Todas as tuas ondas. E as tuas vagas. Passaram sobre mim. Então eu disse. Estou excluído. Da tua presença. Será que tornarei a ver. O teu santo templo. As águas me cercaram. Até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Cujos ferróleos se fecharam. Atrás de mim. Para sempre. Tu porém fizeste a minha vida subir. Da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. No teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos. Abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifício. O que prometi. Cumprirei. E ao Senhor pertence. A salvação. Assim que Jonas terminou de orar. Diz assim. E o Senhor falou ao peixe. E este. Vomitou Jonas. Na terra. Nesse texto fala algumas palavras. Que na época eu fui estudar o que significava. Ele fala assim. As tuas vagas passaram sobre mim. No versículo 3. Vagas é um tipo de onda. E quando ele fala também sobre ferróleos. Que se fecharam atrás de mim. Também é outro tipo de onda. Que fecha. Quando geralmente as pessoas morrem afogadas. Acontece. De mergulhadores. Eles serem trancados. Por esse tipo de onda. E ele estava. Jonas esteve. Literalmente. No mais profundo da terra. Ele disse que ele viu os fundamentos dos montes. A gente vê. Montanhas no meio do mar. Certo? Mas você não sabe. A profundidade dessa montanha. Para saber onde ela começa. Tem que ir lá no fundo. E o homem até hoje tenta criar máquinas e robôs. Que consigam ir no mais profundo da terra. E eu estava vendo essa semana. Que o máximo que a gente já conseguiu. Foi 11 quilômetros abaixo. As máquinas suportam a pressão. O lugar no planeta terra. Onde existe a maior pressão. É no fundo do mar. E foi lá. Que Jonas tentou. Se esconder. Sabe o que é lindo? O Deus tratando Jonas. Porque Jonas pegou uma passagem. Ele não estava contando em mergulhar. Ele estava contando em fugir. Na mente limitada dele. Só que. Deus disse. Tu quer fugir? Então deixa eu te levar. Bem longe. Agora. Deixa eu te levar bem longe. Te lança no mar. E a tempestade vai parar. Eles não vão morrer. Por tua causa. E sabe o que é doido? É que no meio disso tudo. Aquele povo que estava no navio. Não temia o Senhor. Passou a temer. O texto fala que eles chamam cada um seu Deus. Então imagina. O culto acumênico. Ali na hora do desespero. Cada um com seu Deus. Chama aí. Porque o que der certo. Deu. Né? E aí nada. E aí Jonas tem o que? Dormindo. Bonito. Dormindo profundamente. A Bíblia ainda fala. Profundamente. Porque quando a gente foge. A gente entra num estado de dormência. Que se Deus não chacoalhar a gente. Todo mundo vai junto. Da nossa escolha errada. Da nossa desobediência. Você está achando que quando você desobedece a Deus. Você vai sozinho meu amor. Todo mundo que está ao seu redor vai junto. Todo mundo que você ama. Todo mundo que ama você. Todo mundo sofre junto. E tu acha que tua mãe passa a noite orando por tu. Por quê? Porque ela está feliz da vida. Que tu veio para uma vigília. E eu posso testificar. Está aqui irmã. É verdade. Aleluia. Está na vigília. E aí o capitão vai lá. E chacoalha Jonas. Acorda Jonas. Quem é você? Como assim? Como é que tu está dormindo? Uma situação dessa. E aí eles descobrem que de fato a culpa é dele. O cara que estava dormindo. Né? E aí ele diz. Ele sabe. Ele tem plena consciência. Ei, eu não estou falando de um desviado. Eu não estou falando de alguém que não conhece Deus. Eu não estou falando de alguém que não sabe o que está fazendo. A gente está falando de um cara plenamente consciente do que estava fazendo. E ele diz. A culpa é minha. Na hora. Se vocês me jogarem no mar. A tempestade vai parar. Eles perderam a comida. Eles jogaram tudo, gente. Para ver se ficava leve o navio. Poxa. Perderam a comida da viagem todinha. Perderam tudo. Por causa de Jonas. Acho que eu ia jogar ele só de raiva. E aí de fato eles jogam ele. No mar. Eles estavam com tanto temor. Do Senhor. Que eles tinham até medo de jogar Jonas. Mas eles ainda tentaram fazer. Não dá não. Vai ter que jogar. E aí eles oram. Eu não sei se aqueles caras já tinham orado alguma vez na vida para Deus. Mas eu sei que naquela hora eles oraram. Eles falaram. Eles clamaram a Deus. Eles disseram. Senhor. Não cobra da gente o sangue dele não. Mas. A culpa é dele. A gente vai ter que jogar. Porque Caracan não seria um assassinato. Jogar o cara no meio da tempestade. Ele ia morrer. E aí eles jogam. A tempestade. Cessa. E Jonas vai parar. No abismo. Por que que ele foi para lá? O Senhor estava. Em toda a situação. O tempo todo. Do momento que ele falou com Jonas. Do momento que Jonas se virou. Do momento que Jonas estava lá comprando a passagem. Ninguém estava vendo. Deus estava vendo. Deus estava vendo. Você comprando a passagem. E ele estava ali o tempo todo. Jonas entra no barco. Deus. Joga no mar. Deus. Oi Jonas. Tu achou que tu ia fugir de mim? Jura? Sério? E Jonas clama e se arrepende. E Deus diz. Peixe. Joga ele na areia. Agora vai. Se tem alguém que aprendeu perfeitamente. Que não podia fugir. É o colega da gente, Jonas. Mas sabe. Eu não sei se o vídeo. Vai funcionar. Madu. Eu não estou vendo nada. Tu tem que aparecer na janela. Vai? Tá. Glória a Deus. Aleluia. Gente, Deus, ele realmente quer esses vídeos, viu? Porque está acontecendo de tudo para não aparecer nenhum vídeo hoje. Mas Jesus está fazendo. Eu não sei se você já assistiu o filme chamado Moana. Quem já assistiu? Quem gosta de animação, Disney? Desculpa, eu vou dar muito spoiler agora. Se quem não gosta de spoiler, desculpa. Eu vou dar muito spoiler agora. Mas, como toda animação da Disney, é uma história de alguém que foi escolhido para cumprir uma missão. Só que Moana me chama a atenção porque é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente das outras princesas da Disney. Quando eu assisti a esse filme, eu fiquei impactada porque, de verdade, eu não esperava que Deus falaria comigo naquele momento. Só que Deus está em tudo. Deus não está com você só quando você está pregando, cantando, tocando, servindo na igreja. Ele está com você quando você está assistindo um filme. Ele está com você quando você está dormindo. Ele está com você quando você está tomando banho. E eu sou produtora visual. Então, eu assisto muito filme, cinema, série, enfim. E amo Disney. Amo assistir como que foi feito, como que aconteceu. Aquele filme. E assisti Moana, estava eu sozinha no meu quarto. E chegou o momento do filme que me impactou. Meu coração foi arrebatado naquele momento. E eu fiquei, como assim, Deus? Eu estou chorando aqui com você assistindo Moana. Porque Moana, ela tem uma missão. Ela foi escolhida para salvar praticamente a humanidade. Aquela história. Tem uma deusa que criou todas as coisas. E aí vem lá alguém malvado. Que no meio do filme você descobre que ele nem é mau. E ele desequilibra tudo. Toda a criação. Porque ele rouba o coração dessa deusa. Chamada Tefit. E aí Moana foi escolhida pelo mar. Para salvar o coração dela. Restituir aquela coisa toda. Salvar todo mundo. E começa a saga toda, a história dela. De como ela vai cumprir esse chamado. E, gente, no filme, o mar, ele de fato é um personagem. O mar, ele é... Ele escolhe Moana, de fato. E ele capacita ela a cumprir o propósito dela. Literalmente. E, como sempre, tem aquele momento de crise, do filme, que vai dar tudo errado. E aquela coisa, aquele drama. E nesse momento que vai dar tudo errado. É a hora que Moana desiste. E ela fica de frente para o mar. É... Ele que escolheu ela, né? E ela devolve o coração. E ela diz que ela não é capaz de cumprir aquilo. E ela diz que ele escolheu errado. Isso é familiar para você? Porque, para mim, foi. É... Eu sou apaixonada pela criação de Deus. E o quanto que ela revela a Ele para mim. Então, quanto mais eu contemplo a criação, mais eu me apaixono por esse Deus. E o mar, em específico. É algo que eu assemelho demais a Deus. Eu vejo muito dos atributos de Deus no mar. E exatamente, eu acredito que foi por isso que eu comecei a chorar na hora que ela desistiu. Porque eu fiquei assim, o tempo todo, olhando para aquela cena. E eu disse, quantas vezes eu fiz isso com você? Eu queria que o pessoal apagasse essa luz aqui para... Pode. Não, 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 não. O que é isso? O que o que está fazendo? Achando uma maneira de entrar É impossível Não é não Dá-me a volta Moana, para! Você está bem? Não Você é demora demais Eu achei que nós podíamos Nós? Eu achei que eu podia Damos um jeitinho Ele foi feito pelos deuses Não tem jeitinho Na próxima eu vou ter mais cuidado Você casa para trás da barreira de ilhas É lava Não se junta com a água Podemos dar a volta Eu não volto para lá Mas você tem que restar o coração Meu azul trincou Uma batida E é adeus Maui Você é o meu azul Sem meu azul Eu não sou nada Isso não é verdade Sem meu azul Eu não sou nada A gente só está aqui Porque você que iria o coração Foi lá e pegou Não A gente está aqui Porque o oceano te achou especial E você comprou a ideia Eu sou Moana de Motunui Vai embarcar no meu barco Vá embora, Moana Cruzar o oceano Eu não vou ficar correndo risco Para você provar Sei quem não é E restaurou o coração O oceano te defite O oceano escolheu a mim Melhor Mare 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 Por que que estou passando por isso Eu não sou a escolha perfeita Você tem que escolher outro alguém Escolha outro alguém Ok, até aí Eu tenho certeza que você já ouviu a mesma coisa que eu não ouviu Ela falou assim Ele me escolheu Aí o Maui falou assim Ele escolheu Errado Aí ela fala isso Para o Mau No mesmo instante Abrei no Salmo 42 Versículo 6 e 7 Sinto a minha alma Sinto a minha alma abatida dentro de mim Lembro-me portanto de ti Nas terras do Jordão No Hermon E no Monte Ibizar Um abismo chama outro abismo Ao ruído das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e vagas Passaram sobre mim Esse Salmo Não existe uma certeza que foi Davi Que escreveu Mas eu acredito que foi ele que escreveu Na Bíblia diz assim Filhos de Corá Mas existe toda uma explicação para isso Que eu não vou falar agora Mas existe um forte indício De que tenha sido de fato Davi Porque o Salmo 43 foi ele E tem exatamente o mesmo texto No Salmo 43 E ele fala exatamente o que Jonas falou Só que ele diz mais Ele fala Um abismo chama outro abismo Ao ruído das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e vagas Passaram sobre mim As vagas Em outro texto As vagas são tipos de onda E quando Jonas experimentou isso E talvez Davi também tenha experimentado Eles experimentaram o nível mais profundo Da graça, da misericórdia e do amor de Deus Porque Davi errou contra o Senhor Jonas também Eles não foram parar no abismo por acaso Eles não foram parar no abismo Porque Jesus chamou para dar um passeio Eles foram parar no abismo Por causa de escolhas erradas Que eles fizeram E O Salmo 69 Também fala Sobre isso A gente não vai ler ele Mas existem também vários versículos E que foi de fato Davi quem falou E ele fala também Sobre essa mesma experiência De estar no abismo A gente sabe que Vários e vários Salmos Davi escreve lamentos Por causa do que aconteceu com ele Por causa da escolha errada Que ele fez E são sempre clamores ao Senhor E quando a gente fala Que a gente está num abismo Não é Algo superficial Não é algo Que a gente consegue sair sozinho É algo que se Deus não entrar A gente não sai Se Deus não tivesse entrado no abismo de Jonas Jonas tinha morrido mesmo É por isso que ele fala Que o Senhor tirou ele Da sepultura Foi de lá que Deus tirou ele Deus deixa Deus deixa Jonas ir Até o fundo Até a morte Literalmente Pra mostrar pra ele Quem ele é Pra mostrar pra Jonas Quem ele é E pra mostrar pra Jonas O quanto Jonas era amado Porque Deus poderia ter chegado Lá embaixo e dito Você me desobedeceu Fique aí Que eu vou chamar outro É muito engraçado Porque Deus não se irrita Com a atitude de Jonas Deus não vem com ira Sobre Jonas Mas ira era o que Jonas merecia Ira era o que eu e você merecíamos E em 2018 Quando tivemos A primeira vigília abismo 2018 foi um ano Extremamente difícil pra mim Foi um ano Extremamente sombrio Foi um ano Em que eu fui Completamente quebrada E foi um ano Em que aconteceu Coisas extraordinárias A gente viveu A primeira conferência Nossa Foi em 2018 E foi lá No último dia da conferência Que eu adoeci E semanas antes Da conferência Aconteceram coisas Muito, muito difíceis Foram Traições Decepções Frustrações Abandonos Um em cima do outro E foi aquele avalanche Que foi passando Passando Aconteceu A conferência E eu subi aqui Nesse púlpito No domingo Dizendo Jesus Se você não me segurar Eu vou desmaiar Eu tava vendo Tudo girar Eu não tinha força Pra ficar em pé A igreja Tava cheia E eu e Eliseu A gente tinha que cantar Viva nos Vem fazer O que nem Vem fazer A igreja lotada E eu disse Se o senhor Não me segurar Eu vou desmaiar E a gente cantando E eu olhava Pra Eliseu Assim E eu dizia Na minha cabeça Eu vou desmaiar agora Eu sei que eu consegui Cantar até o fim Porque Deus ouviu Minha oração Aí eu desci Daquela escada Eu cheguei em casa Eu tava com 40 de febre E começou Eu estava com uma estafa emocional Eu não sabia Por uma sobrecarga Emocional Por conta do ministério Ministério E isso fez a minha imunidade baixar Num nível em que eu adquiri um vírus Muito forte Não era qualquer vírus E esse vírus achou de ir parar No meu nervo óptico Ele foi para lá E o médico achava Que eu tava com um tumor na cabeça E ele disse isso na minha cara Que ele tinha certeza Que eu tava com um tumor na cabeça Que eu precisava fazer Uma ressonância de urgência Foi o dia mais louco da minha vida Por quê? Porque eu sentia sono Muito forte O tempo todo Se você me deixasse quieta no canto Eu dormia em pé Eu dormia em qualquer lugar Eu dormia o tempo todo Eu ficava tonta o tempo todo E eu comecei a não enxergar direito E aí Com a bateria de exames São muitos detalhes Que não dá pra contar aqui A minha médica Que cuidava de mim Desde criança Ela descobriu Que tinha um vírus Num nível alto De fato Ele era Não era feito um vírus da gripe Nada E que ele tinha se alojado No meu nervo óptico E por isso Eu estava perdendo a visão E eu não conseguia ler Eu pegava no celular Eu não conseguia ler nada Eu via tudo embaçado E eu vou dizer pra você Que o tempo todo Eu tinha no meu coração Uma paz Que acede todo entendimento Porque não tinha lógica Literalmente E eu tinha certeza Que eu não ia ficar cega Eu tinha certeza Que aquele não era o fim E eu uso óculos Até hoje Por causa disso Inclusive eu preciso Trocar meu óculos Eu preciso ler de óculos E Alice seguiu-se Após isso Aconteceram Foram acontecendo Várias coisas Um primo meu Lá em São Paulo Morreu Ele teve um ataque Fluminante Ele era muito novo Ele tinha 35 anos E a última conversa Que nós tivemos Eu estive com ele E foi sobre ele Voltar pra Jesus Porque ele estava Desviado dos caminhos Do Senhor E ele era um ministro De adoração Muita coisa aconteceu Até que chegou De fato Uma situação Que foi pra mim O máximo O auge De tudo que eu já Estava carregando Eu estava parecendo Um zumbi Se alguém conseguisse Me ver pelo avesso Porque por fora Ninguém vê Mas por dentro Eu estava um zumbi E eram só feridas Uma atrás da outra Uma atrás da outra E chegou uma Que foi pra mim O ápice E aí foi Que foi o momento De eu me jogar no abismo Porque eu sentia Uma revolta Muito grande Dentro de mim Eu sentia Era uma dor Insuportável E era uma revolta Tão grande Dentro de mim Que é lógico Que Satanás Não ia perder A oportunidade De chegar nessa hora E ali ele começou A falar E eu sabia Muito bem Quem estava falando Comigo E no que ele Começou a falar Começou a falar Começou a falar Eu comecei A concordar Com ele E eu comecei A concordar Com ele Só que gente É A gente A Bíblia fala Pra gente Não entristecer O Espírito Santo Isso significa Que ele se entristece Óbvio E ele mora em mim Ele mora em você E quando a gente Machuca ele A gente sente Tudo o que ele sente E naquele momento Eu comecei A concordar Com o diabo Naquela conversa Literalmente Mórbida E Eu deixei o veneno Total Entrar no meu coração E aí Eu comecei A verbalizar E aí Eu comecei A dizer Deus Você não se importa Comigo Você só quer Me usar Você quer Me usar Você quer Salvar gente Você quer Que eu seja Um fantoche Na sua mão Pra você Fazer o que Você quiser Mas o que eu Sinto Não importa Pra você Eu tô aqui Nesse lugar Nessa situação Sentindo tudo Que eu tô sentindo Vivendo esse pesadelo Por sua culpa Porque eu disse sim Pra você Eu Dei a mão A satanás E eu desenfiei o dedo Na cara de Deus Só que nessa hora Aí sim Eu senti dor Eu achava Que eu tava sentindo dor Eu sentia uma dor Tão profunda Que eu não sei te explicar Porque naquele momento Eu feri o coração De Deus Porque eu queria Feri ele Eu queria Fazer ele Sentir a dor Que eu estava sentindo Como se ele Não já estivesse E eu Eu senti Um grande portão Fechar-se Os ferróleos Se fecharam Atrás de mim Porque aí A minha conexão Com ele Foi interrompida E eu estava E eu estava consciente De toda essa situação Profundo Que eu senti tudo Que ele estava sentindo E ali Eu fui parar No abismo Porque aí Passaram-se Dias Semanas E meses Só que Era aquele silêncio E todos os dias Eu sentia meu coração Sangrar Eu não conseguia Falar com ele Eu não tinha coragem Nenhuma De falar com ele E ficava aquele silêncio Mórbido Só que tipo Eu estava morrendo E passaram-se os dias E aí Quando eu finalmente Consegui falar alguma coisa O que que eu disse? Eu disse Deus Não é pra você me perdoar Eu não vou te pedir perdão Porque Eu fiz porque eu quis E você não vai me perdoar Você vai ficar aí Eu vou ficar aqui Está tudo certo Eu vou ficar aqui No meu abismo Porque eu não sou digna Do seu perdão E eu estava na igreja E eu vinha pra igreja E eu estava aqui Eu era crente Tudo certo E o tempo foi passando E Não marcava Eu não marcava a vigília Por quê? Porque eu não tinha nada Pra falar pra vocês Eu não tinha nada Pra falar pra ninguém Eu estava entrando Cada vez mais Dentro do abismo Dentro do meu quarto E agora a conversa De Satanás era Ele não vai te perdoar Está maluca? Olha o que você fez Você não merece? Você entristeceu ele Profundamente Você não merece Perdão E quando Assim como o Jonas Deus começou a mexer A tempestade E um amigo meu Lá do Rio de Janeiro Ele me mandou Um WhatsApp Ele é compositor E a gente Trocava músicas Um com o outro E Ele mandou pra mim Uma música chamada Abismos Que ele tinha acabado De fazer E Quando eu escutei Aquela música Eu fiquei Cara, como foi Que tu fez essa música? Pelo amor de Deus Me conta E aí ele começou A contar uma experiência Que ele tinha tido Com Deus Sobre o abismo E ali Eu sentia Eu sabia Lógico A mão de Deus Sobre mim Ao meu redor Em silêncio Mas ele estava lá E eu tinha medo Até de me mexer Porque eu dizia Não me perdoe Fique aí E eu fico aqui E aí o Jean Começou a compartilhar Comigo a história Da música dele E dali Ele falando sobre o abismo O texto de Jonas Veio à minha mente Aí eu disse Peraí Agora a gente vai conversar E aí eu fui Para Jonas A gente foi ler Jonas Junto E a gente Nossa E eu comecei a entender Que eu era Jonas E ali ele começou A falar comigo E eu fingindo Que ele não estava falando E eu ficava Colocando limites No Espírito Santo Não deixava ele Avançar Porque lá no fundo No meu coração Eu sabia muito bem O quanto que ele me amava E o quanto que ele me perdoava E o quanto que ele só queria Que aquela barreira se rompesse E aí surgiu A vigília Abismo Só que Eu falei com o pessoal Disse que ia ter uma vigília Eu sabia O que tinha que ser ministrado Só que Deus começou A romper o meu abismo Ele começou A romper as ondas Ele começou A romper os ferróleos Que estavam ao meu redor Um por um Um por um E eu acho que Eu nunca chorei Tanto na minha vida Como nessa época E na semana Da vigília Abismo Eu sentei No teclado E já era Uma oração minha Porque a minha mente Eu estava me enganando Na minha mente Eu dizia assim Tá, eu vou fazer vigília Eu vou pregar Mas Ainda na bolha Tá? E Eu peguei meu teclado E eu comecei a cantar Eu comecei a dizer pra ele Estou Estou Aqui Dentro do abismo Que há em mim Estás Aqui Vence os meus medos Vem me salvar de mim Eu não quero correr De ti Eu quero correr pra ti Eu não posso mais fugir Quero mergulhar em ti Quando eu fugir Me lembre porque estou aqui Me leva de volta ao início Antes de tudo existir Eu já existia Dentro de ti Dentro de ti Meu Pai Esse era o choro Do meu coração Esse era o clamor Desesperado Do meu coração Mas as mentiras De satanás Eram tão fortes Na minha mente Que era uma guerra Que eu deixava A minha mente Ganhar o meu coração Mas era o meu coração Que estava cantando Não era a minha mente Porque sem ele Eu sabia que eu ia morrer E sem ele Eu sabia que eu estava Numa sepultura E eu sabia Que a barreira Que existia entre nós dois Só eu Podia fazer Ele rompeu Na cruz E eu estava Construindo uma nova E a gente teve A Vigília Abismo E foi algo poderoso Foi ele Com todas as erradas Não fui eu Porque eu estava Aqui pregando Mas a minha mente Tinha uma guerra No meu coração E a gente não cantou A música Abismo Na Vigília Abismo Porque eu sabia Que não era hora Eu sabia Que eu não estava pronta E eu sabia Que não era hora A gente cantou A música Abismo Na outra Vigília De Dezembro Na Revival Mas aí no final do mês Depois da Vigília Passaram-se dias E é óbvio Que a gente só dá O que a gente tem Então Eu liberei Sobre a vida Das pessoas E no outro dia Eu estava vazia Porque eu não deixava entrar O que tinha que entrar Eu não deixava Romper o que tinha Que romper Eu ainda estava Naquela mentira Não, você não merece Ser perdoada Para com isso Não me perdoa Deus Eu dizia isso Literalmente Não me perdoe Só que chegou Uma semana Eu sentia uma saudade Eu sentia Um grito Dentro de mim Pela presença Pela presença dele Pelo colo dele Pelo amor dele Por sentir ele Como antes Aquele caminho Horroroso Que eu percorri Por minha escolha Eu não sabia voltar Eu nem sabia O que fazer Para voltar E teve uma conferência Que foi aí A conferência Amor do pai Eu já estava inscrita Nessa conferência E eu disse Deus Eu vou Mas se eu não encontrar você lá Eu não sei o que vai ser de mim E foi até Algumas pessoas Daqui da igreja Também foram comigo E no primeiro dia No primeiro dia Foram três dias Teve uma coisa Chamada Túnel de fogo Alguém já passou aqui? Alguém já passou aqui No túnel de fogo? Foi a primeira vez Que eu passei em um E gente A oração No túnel de fogo Era algo sobre Eu nem lembro muito bem Mas Eu acho que era algo sobre Chamados Sei lá E eu fui Eu estava lá Naquela fila gigante Era um túnel enorme Literalmente E ali dentro Ali dentro Foi o meu peixe Ali dentro Eu fiz a oração de Jonas E eu ia passando E eu não me pergunto Como eu consegui Andando até o fim Eu me arrastava Literalmente Assim Dentro do túnel O pessoal vai Te segurando E vai te levando Quando eu cheguei No final do túnel Eu não estava vendo Nada Eu não tinha força Nas minhas pernas Eu não tinha força No meu corpo Eu chorava Eu chorava Eu só chorava Muito E eu sentia Um calor Totalmente Me envolvendo Era muito forte E a única coisa Que eu conseguia fazer Era chorar E se eu conseguisse Abrir o olho Eu vou cair aqui Alguém vai me carregar E de repente Veio uns braços De uma pessoa Eu estava já No final do túnel Então eu tinha que sair Da frente De qualquer forma Só que Eu não tinha nem Consciência Mais de nada E aqui Aqueles braços Me seguraram Com muita força Assim E me tirou Do meio E me levou Para a direita Ela era menor Do que eu Eu lembro Disso Ela tinha um vestido Que eu só consegui ver Embaixo Eu chorava muito Eu não conseguia Abrir os olhos Eu estava Completamente tomada Por aquele fogo E o corpo dela Tremia dos pés A cabeça E ela estava Tentando me sustentar Em pé Porque eu não Estava me sustentando Em pé Ela sabia Que eu ia cair Se ela me soltasse E ela Estava completamente Tomada Pelo Espírito Santo E ela começou A falar no meu ouvido Quando ela começou A falar Aquele fogo Começou a entrar Dentro do meu peito E ele começou A dizer assim Não tem como Você me impedir De eu te perdoar Eu já perdoei você Na cruz Pare de lutar comigo Eu já te perdoei Eu já joguei no mar Do esquecimento Eu não me lembro mais Ele disse Eu te amo Ele disse Você precisa sair Desse lugar Porque as nações Precisam da sua cura Eu preciso Te lançar Mas você tem Que estar curada E eu senti Um fogo Que queimava Dentro de mim E tirava Aquele frio Daquele abismo E ele falou Tanto, tanto, tanto Tudo que eu já sabia Quando ela me soltou Eu nunca vi O rosto dela Não sei quem ela é Eu acho que Eu me lembro Que eu me joguei Numa cadeira lá Eu não tinha força E eu fiquei lá Em volta Daquele fogo Que me tirou Daquele abismo Naquele exato momento Saí toda molhada E o túnel era muito grande Era muita gente Depois de um tempo Eu consegui andar E sentei assim Onde eu estava Na frente E quando eu estava Ali extasiada Com a voz dele Ecoando sobre mim Vem outra menina Vem uma moça E ela olhou pra mim Ela disse assim Eu estou vendo Um mapa mundo Em você O mundo precisa Da sua cura Saia de onde você está E ali Ela começou a orar Sobre mim E eu voltei pra casa Fora do abismo Porque ele me salvou Da sepultura Quando eu fugir Me lembre Porque eu estou aqui Me leva de volta Ao início Antes de tudo existir Eu já existia Dentro de ti Meu pai Jó Jó Ele diz lá em No capítulo 14 Jó é alguém que conheceu Um abismo Que eu e você Nunca conhecemos Porque há esperança Para a árvore Pois mesmo cortada Voltará a brotar E não cessarão Os seus rebentos Se as suas raízes Envelhecerem na terra E o seu tronco Morrer no chão Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como a planta nova Jó Foi ele que diz isso Ao cheiro das águas Brotará E Jesus Ele Vai citar Jonas Quando ele vai falar Da sua morte E lá em Mateus 12 Verso 40 Porque assim como Jonas Esteve três dias E três noites No ventre do grande peixe Assim O filho do homem Estará três dias E três noites No coração da terra Ninivitas Se levantarão No juízo Com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram Com a pregação de Jonas E aqui está Quem é maior Do que Jonas 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 passou três dias Na barriga do peixe E Jesus diz aqui Que assim como Jonas Passou três dias Na barriga do peixe O filho do homem Iria passar três dias No coração da terra No mais profundo abismo O abismo Da morte Jonas cita Que Deus o salvou Da sepultura Jesus ressuscitou Da sepultura Jesus venceu Todo o abismo Que eu e você Poderíamos Entrar Ele foi Até o mais profundo abismo Por mim E por você E passou três dias lá Mas ele foi lá Pra vencer A morte Pra sempre A sepultura Não podia prender Porque ele era A própria vida Ele é A própria vida Nenhum abismo Assusta ele Você pode achar Você pode achar Que está Num abismo Sem solução Eu também achava Jesus entrou Jesus entrou E ele entra Em qualquer abismo Porque pra ele A luz e as trevas São a mesma coisa Salmo 139 Nosso querido Davi Salmo 139 Versículo 8 Diz assim Se suba aos céus Lá estás Se faço a minha cama No mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas Da alvorada Eu me detenho Nos confins Dos mares Além dali A tua mão Me guiará E a tua mão direita Me susterá Se eu digo As trevas Com certeza Me encobrirão E a luz Ao redor de mim Se fará noite Até as próprias trevas Não te serão escuras E a noite É tão clara Como o dia Para ti As trevas E a luz São a mesma coisa O que te assusta Não assusta Deus O que te assusta Não assusta Deus A escuridão Que me assusta Que te assusta O profundo abismo Que me assusta Que te assusta Não assusta Deus Não pega ele De surpresa Nada é tão difícil E impossível Para ele Ele não olha Para o meu E para o seu abismo E diz Nossa Está profundo E escuro Aí né Difícil chegar aí Ele jogou Jonas lá Só para mostrar Para Jonas Que a luz E as trevas São a mesma coisa Para ele Não tem como você Impedir Deus De te perdoar O perdão O evangelho É sobre o perdão A cruz É sobre o perdão Lá em Ezequiel 47 Está abrindo aqui? Ezequiel 47 É porque na minha Bíblia É todo marcadinho É aquele texto clássico Que nós conhecemos Onde Ezequiel vai É levado Por Jesus Para ter a visão De um rio E eu não sei Se você sabe Mas todo rio Deságua no mar E Eu estava falando Com o pessoal Da equipe Essa semana E eu disse Gente O mar e o rio O que que tem mais poder? O que que te passa Uma ideia De mais poder? O mar ou o rio? O mar O que que te passa A ideia De mais Imensidão Força O mar ou um rio? O mar É no mar Que tem o abismo Foi no mar Que Jonas foi jogado E Deus leva Ezequiel Para uma visão De um rio Mas não é qualquer rio Que começa assim Eu vou começar De um Porque diz De onde veio o rio Depois disso Um homem me fez voltar A entrada do templo E eis que água Saia de debaixo Do limiar do templo E corria Na direção leste Porque a fachada Do templo Dava para o leste A água vinha De baixo Do lado direito Do templo Do lado sul Do altar Ele me fez sair Pelo portão norte Para dar uma volta Por fora Até o portão exterior Que dá para o leste Eis que a água Borbulhava do lado direito Um homem saiu Para o leste Tendo na mão Um cordel De medir Mediu 500 metros E me fez passar Pela água Que me dava Pelos tornozelos Ele foi levado Para o meio Dessa água E aí de fato A água começou A passar Sobre Ezequiel E aí dava Pelos tornozelos Versículo 4 Mediu Umas 500 metros E me fez passar Pela água Que me dava Pelos joelhos Mediu Umas 500 metros E me fez passar Pela água Que agora me dava Pela cintura Eu pequena Na cintura Já está ruim Mediu ainda Outros 500 metros E já era um rio Que eu não podia Atravessar Porque as águas Tinham crescido Eram águas Que se podia nadar Um rio Pelo qual Não se podia Passar andando Aí eu já estou frita Porque não sei nadar Então assim Se não dá Para passar andando Para mim Já está assim Deus Socorre-me Já estava aqui No pescoço E uma pessoa alta Também Vamos pensar Na profundidade Não sei qual era a altura De Ezequiel Né E o círculo 6 Então ele me perguntou Você viu isso Filho do homem Então o homem Me levou à margem Do rio Quando ele começou A não conseguir mais andar Ele diz que a água Não dá mais para andar Ele tem que nadar E nadar como? No sentido da correnteza Não dá para nadar ao contrário Né E quando você não pode Mais andar Você vai ter que nadar Você vai ter que ser levado Pela correnteza Você não faz mais A sua vontade Não tem como Um segredo do rio É que o rio Ele tem uma correnteza Que se move Em uma direção Ele vai para Uma única direção Ou você Deixa o seu corpo Ir Ou vai dar muito errado Não vai? E aí Jesus vai Tira Ezequiel E leva para a margem Do rio Então o homem Me levou de volta A margem do rio Quando cheguei lá Eis que a margem do rio Havia grande abundância De árvores Dos dois lados do rio Então me disse Estas águas Correm para a região leste Descem ao vale do Jordão E entram no mar Cujas águas Ficarão Saudáveis Todos os seres vivos Que povoam os lugares Por onde esse rio Passar Terão vida E haverá Um muitíssimo peixe Porque essas águas Chegaram lá As águas do mar morto Se tornarão Saudáveis E tudo viverá Por onde quer Que esse rio Passar A gente falou o que? Que o mar Aparentemente Tem mais poder Que o rio Mas o rio Deságua no mar E esse rio Essa correnteza Que as águas Que só podem se passar A nado Elas nos arrastam Dos abismos Dos mares É essa correnteza Que traz vida Ao mar A gente acabou de ler Esse rio Que saia Que saia do trono De Deus Um rio de vida Que por onde ele passar Tudo vai transformar É essa correnteza Que está passando Aqui nessa noite É essa correnteza Que está passando Agora sobre nós E que quer arrastar A mim e você Do profundo do mar Porque tem vida Nesse rio E esse rio E esse rio está desaguando No mar Esse rio está desaguando Agora no seu mar E a correnteza Vai passar E eu não sei você Mas eu vou mergulhar E vamos embora nela Estas águas Estas águas correm Para a região leste Descem ao lado Do Jordão E entram No mar Cujas águas Ficarão Saudáveis Ei Eu acho que você já ouviu Falar de uma morta Eu tenho certeza E ele é literalmente Morto Não há vida nele Por causa da quantidade De sal que tem nele E tudo que você Bota nele Boia A gente já sabe disso Decorado da escola Né A Bíblia está falando aqui Do mar morto A Bíblia está falando aqui Ezequiel viu Um rio Que entrava Pelo mar morto E o mar morto Se tornou vivo Eu não sei qual O mar morto Que você está Submerso Mas existe um rio Que sai do trono de Deus Que a correnteza dele Tem vida E esse rio Quer entrar no seu mar hoje E arrastar você daí E ele quer te levar Para a margem Porque na margem Tem árvores Cheias de frutos Foi esse rio Que passou por mim Naquele túnel de fogo E me arrastou Para a margem E nunca mais Eu voltei para lá De onde ele me tirou E cinco anos depois Ele me levou A entrar Em abismos De outras pessoas Ele disse Agora você vem comigo Por dentro De abismo De outras pessoas Porque eu quero Tirá-los de lá E ele quer te arrastar Nessa madrugada Para você ir para a margem Para você beber Da água da vida E para você Transbordar Da água da vida Para você comer Do fruto E dar para outras pessoas Comerem Para elas serem Arrastadas Desse lugar Serem tiradas Desse lugar E lá em Apocalipse 22 Fala novamente Desse rio E João na ilha de Patmos Ele vê isso aqui Então o anjo Me mostrou O rio Da água da vida Brilhante Como um cristal Que sai Do trono De Deus E do cordeiro No meio Da praça Da cidade E de um De outro lado Do rio Está a árvore Da vida Que produz Doze frutos Dando seu fruto De mês Em mês E as folhas Da árvore São para a cura Dos povos Nunca mais Haverá qualquer Maldição Nela estará O trono De Deus E do cordeiro Os seus servos O adorarão Contemplarão A sua face E na sua testa Terão gravado O nome dele Então já não haverá Noite E não precisarão De luz De lamparina Nem da luz Do sol Porque o Senhor Deus brilhará Sobre eles E reinarão Para todos sempre Ei, esse rio Está aqui E me mostrou Um rio Um rio De águas vivas Brilhante Como um cristal E do outro lado Estava A árvore Da vida Trazendo cura Para o seu povo E nunca mais Haverado Pois no trono Ele está Maranata 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 A hora vem Maranata 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 A hora vem Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Fiel e verdadeiro Fiel e verdadeiro Foi tu que prometestes Eis que venho Eis que venho Sem demora Eu estou esperando Com o coração Ardente Volta logo Vem agora E nunca mais Mais que o Senhor Mais que o Senhor Ele está Maranata 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 A hora vem A hora vem Maranata 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 A hora vem Maranata Maranata A hora vem Maranata Maranata Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, mais que o mundo Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, mais que o mundo Volta pra mim Volta pra mim Maranata Fiel e verdadeiro Foi tu que prometestes Eis que venho sem demora Eu estou esperando Com coração ardente Volta logo, vem agora Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele, Ele está Ele está no trono E ali o que passa do trono de Deus E Ele traz vida Ele traz cura Sobre nós Aquele que crê em mim Do seu interior Do seu interior Fluirão E os agos Ivas Aquele que crê em mim Do seu interior Fluirão E os agos Ivas Aquele que tem sede Aquele que tem sede Vem e beba Aquele que tem sede Vem e beba Da água Da água da vida Que flui Que flui Do trono De Deus Vem e beba Maranata 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 Hora vem Existe um rio passando aqui Eu não sei o que você vai fazer Eu só sei de uma coisa Eu já estou mergulhando nele aqui Meu corpo está tremendo todinho Ei Esse rio não são apenas águas Esse rio é Jesus E não tem como ficar normal Passando nas águas dele Não tem como ficar do mesmo jeito Você só sai do mesmo jeito daqui Se você quiser Existe um rio Que fluir do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam Que limpa Por onde ele passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus Esse rio está Nesse lugar Quero beber Do teu rio Do teu rio Senhor Do teu rio